Música Olá, boa noite. Iniciada a interligação de nova doutora ao sistema Italuís. Bairros da capital deverão ficar sem água por quatro dias. Micro-ônibus lotado de passageiros capota em trecho de duplicação da BR-135. Deputado federal Everton defende votação do projeto que regula a emancipação de municípios. Nova lei estimula o combate ao bullying nas escolas. Unidades deverão promover medidas de combate e ações de promoção. E ainda a semana de museus com programação cultural gratuita em várias regiões do estado. Música O laudo de insanidade mental do empresário Lucas Porto apontou que ele foi completamente responsável pelos atos que praticou contra a publicitária Mariana Costa em novembro de 2016. A informação consta na última movimentação registrada no processo do acusado desta quarta-feira. Os detalhes com a repórter Laine Correa. O processo estava suspenso até que saíssem os resultados periciais. Com estes resultados, a custódia de Lucas Porto foi mantida. O texto confirma ainda que a ação penal permanece interrompida e que o incidente de insanidade encontra-se a cargo do representante do Ministério Público. Segundo o registro judicial, a defesa de Lucas Porto entrou com pedido no dia 19 de março de revocação da prisão preventiva ou subsidiariamente a conversão desta em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. O argumento é que teria havido excesso de prazo para a conclusão dos laudos periciais, os quais já se encontram acostados aos laudos. Isso aconteceu logo após a quebra do sigilo telefônico do acusado, quando em 15 de março a sua defesa foi intimada para ter conhecimento do conteúdo do processo sigiloso. Laine Correa para o Jornal da Difusora. Quase 200 bairros de São Luís não terão água nas torneiras até o fim desta semana. Essa parada está sendo realizada para a conclusão de uma das últimas etapas do serviço de interligação do sistema com a nova adutora, para melhorar o fornecimento de água para 700 mil moradores. Duas caixas d'água cheias. Como é melhor prevenir do que remediar, seu Fernando ainda encheu esse monte de balde. Falta de água não deve ser um problema na casa dele durante os dias de suspensão de abastecimento. Eu sou muito econômico e nós aqui já sabemos, quando deu pela televisão que faltava água, minha filha não me enxerga duas caixas e as vasilhas pequenas. As obras de interligação da nova adutora do sistema Italuís recomeçaram. Até a próxima sexta-feira, 159 bairros de São Luís estão com fornecimento de água suspenso. Com a obra, a capacidade de vazão deve aumentar 30%, chegando a 500 litros a mais por segundo. A peça Y foi colocada logo pela manhã. Já a cura do concreto, que deve ser colocado em volta dela, que inclusive recebeu um aditivo para a secagem mais rápida, deve acontecer nos próximos dois dias. Período em que o local vai ser monitorado para evitar novos rompimentos. O último rompimento aconteceu dia 29 do mês passado, quando vários bairros da Grande São Luís ficaram sem água. O problema já se repetiu 35 vezes ao longo das últimas décadas. Esse transtorno coloca lá fim nas várias interrupções que têm acontecido ao longo da adutora antiga, por exatamente falta de estabilidade e falta de resistência. Com essa intervenção que estamos fazendo aqui, nós vamos conseguir confiabilidade operacional, estabilidade, segurança no sistema de São Luís. Toda a estrutura tem 20 quilômetros de extensão e passou por uma vistoria. Além deste ponto, no periço de baixo, as margens da BR-135 também estão sendo realizados reparos na sede do sistema Itaú Luís, que teve parte da estrutura deteriorada em um incêndio. Estão sendo instalados novos cabos, este painel para alimentar a subestação, e está sendo feita uma manutenção preventiva no restante do sistema. Nós temos 20 quilômetros de adutora, nós temos problema em 5 quilômetros, então nós vamos procurar recursos para recuperar os 5 quilômetros que tem. E aí ficamos com duas adutoras, o que possibilita, além de segurança operacional, a gente também ter um incremento pequeno de vazão. O micro-ônibus capotou na manhã de hoje em um trecho de duplicação da BR-135. De acordo com informações, o veículo estava lotado e ainda com pneu careca. O motorista alegou que havia óleo na pista e por isso aconteceu o capotamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E daqui a pouco, o deputado federal Everton defende votação do projeto que regula a emancipação de municípios. Você vai ver também, nova lei estimula o combate ao bullying nas escolas. As unidades deverão promover medidas de combate e ações de promoção. Representantes de movimentos que defendem a emancipação de distritos estiveram em Brasília para pedir a votação do projeto de lei que estabelece novas regras para a criação de municípios. Um requerimento que pede urgência na votação foi entregue pelo deputado federal Everton ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No Maranhão, 42 distritos pleiteiam a emancipação de seus municípios-sede. Nesta semana, lideranças maranhenses e de outros estados do país estiveram presentes na Câmara dos Deputados para demonstrar apoio ao projeto de lei complementar 137-2015, mas foram impedidos de entrar na casa, mesmo credenciados, por conta de uma regra de segurança, que gerou um grande turma. Após alguns minutos de tensão, o deputado Everton, que apoia o projeto de lei, conseguiu a liberação de um plenário com capacidade para 150 pessoas e garantiu que as lideranças fossem recebidas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou aos representantes maranhenses que o projeto de lei 137-2015, que prevê a possibilidade de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, deve ser votado brevemente. O anúncio foi feito após uma reunião entre o presidente da casa e o deputado líder dos partidos de minoria, o Everton, do PDT do Maranhão, que entregou um requerimento assinado pelos deputados de oposição e também que apoiam a causa e exigem a votação imediata do projeto de lei. Nós tivemos um diálogo bom com o presidente e como ele conversa com a gente sempre aberto, e é por isso que eu disse para vocês, olha, vamos ouvir o que o presidente vai ter para dizer, e aí fica fácil. Ficou melhor. Em vez de a gente vir aqui dizer o que ele vai falar, ele mesmo veio conversar com vocês. Gente, ó, eu preciso votar o Tires e Mães, voto a audiência, voto o projeto. Quero agradecer então a presença, a paciência, mas como eu disse, mais do que tudo, a presença de cada um de vocês na Câmara de Deputados nos orgulha muito. Muito bem, Tires e Mães! O projeto de lei complementar 137-2015 está previsto para ser votado ainda hoje no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. O presidente Michel Temer sancionou esta semana uma lei de combate ao bullying nas escolas. O texto inclui a responsabilidade das unidades em promover medidas de combate, além de pensar em ações de promoção da cultura de paz. A Valentina sabe bem o significado da palavra. Bullying é quando você chama uma pessoa de apelidos feios, nomes feios, fica ridicularizando essa pessoa de uma forma que ela não é legal. A Maria Fernanda nos conta que já presenciou o bullying sendo praticado por um colega de turma. Eu falei que era muito feio fazer bullying com as outras pessoas. Nesta escola particular da capital, existe um projeto direcionado aos alunos que, entre outros objetivos, consiste em combater o bullying. Através das ações, os estudantes aprendem a controlar as emoções e gerenciar os sentimentos. O que a gente quer, na verdade, é formar crianças que tenham consciência social, de relacionamento social. Como é que eu me devo comportar nos ambientes? Como é que eu devo me relacionar com as pessoas? É ensinar para essas crianças, instalar nessas crianças autorreguladores, onde elas próprias consigam discernir aquilo que deve ou não deve fazer. O presidente Michel Temer sancionou na última segunda-feira uma lei de combate ao bullying nas escolas. O texto sancionado altera um trecho da lei 9.394, que inclui a responsabilidade das escolas em adotar medidas que visam coibir a prática. O fato é que, no passado, o que já foi visto como brincadeira inocente de criança, hoje é encarado como um problema sério, com consequências graves. A vítima não socializa, não dissemina, guarda para si. Então, os transtornos mentais, o índice de doenças mentais é cada vez mais alarmante. Mesmo quando todo esse trabalho pedagógico não surte o efeito desejado, é hora de chamar os pais para uma conversa, para que essa criança seja orientada não só no ambiente escolar, mas também dentro de casa. A escola, ela proporciona vivências dentro do âmbito escolar, sim, para que a criança tenha esse primeiro contato e esse entendimento de forma sistemática. Mas os valores vindo da família é que são os pilares do comportamento de uma criança. E daqui a pouco, lançado o projeto para modernizar o sistema de iluminação das áreas urbanas de Alcântara. Você vai ver também, semana de museus com programação cultural gratuita em várias regiões do Estado. Foi lançado hoje o projeto Luzes de Alcântara, para promover a modernização do sistema de iluminação das áreas urbanas e centro histórico do município. Este engenheiro da SEMAR explicou que a proposta do projeto é modernizar o sistema de iluminação pública do município de Alcântara com a introdução de tecnologias mais eficientes, como lâmpadas de LED, por exemplo. Isso vai permitir a redução do consumo e da demanda de energia elétrica. A economia será acima de 50%. Em parceria com o IFAM e a ANEL, a gente procura o quê? Manter esse fator histórico que o município tem. Então a gente vai utilizar equipamentos que tecnicamente são melhores para o município, consumirão menos energia e sem perder esse tom histórico, de que forma? O IFAM tem nos auxiliado com a especificação técnica dos equipamentos para que a gente, de repente, possa manter uma luminária colonial no estilo que hoje é utilizada, uma temperatura de cor da lâmpada, no estilo que hoje o IFAM solicita. E um outro ponto que a gente procurou focar bastante também, até para que um pós-projeto, a prefeitura consiga manter o município daquele jeito que a gente vai deixar, é sempre atrás de equipamentos de baixo custo também, para que a prefeitura posteriormente consiga arcar com trocas e modificações. E o pontapé inicial já será dado neste sábado. No próximo dia 19, será inaugurada a primeira etapa da iluminação, inclusive abrangendo um dos principais cartões postais de Alcântara, a Igreja do Carmo. Outros pontos que vão receber uma iluminação especial são as igrejas da Praça da Matriz e do Desterro, o Pelourinho e a Casa da Câmara, pontos conhecidos e turísticos na cidade de Alcântara. A gente entende que essa modernização traz mais segurança à sociedade, à população de Alcântara e, consequentemente, aos turistas que vão visitar Alcântara. Alcântara é tombada como patrimônio histórico e artístico nacional desde 1988. A cidade fica a apenas 22 quilômetros da capital São Luís, entre as baías de São Marcos e Pericumã. O projeto Luzes de Alcântara segue nos próximos quatro meses, um investimento de 1 milhão e 200 mil reais. Em jogo de ida das quartas de final pela Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa enfrenta, neste momento, o Vitória no Estádio Castelão, em São Luís. Esta partida marca a estreia do técnico Roberto no comando do time Tricolor. O placar do jogo, por enquanto, está de 0 a 0. Já iniciou a Semana dos Museus em todo o país e vai até o dia 20 deste mês. A programação conta com exposições, ciclo de palestras, exibição de filmes, visita mediada aos museus, atividades culturais e educativas. Uma das exposições retrata o cotidiano do povo maranhense e mostra um pouco do artesanato no Maranhão. Os artefatos da exposição representam um pouco da história construída pelas mãos do povo maranhense. Réplicas de embarcações que navegam até hoje pelos nossos rios e mares. Armadilhas de pesca usadas para conseguir o alimento no dia a dia. As tradicionais redes, típicas da cultura maranhense. Cestas trançadas das fibras de carnaúba e guarimã. Tudo produzido de forma artesanal. O passeio pelo acervo de quase 30 peças da exposição Um Maranhão pelas mãos de quem faz inclui também brinquedos populares e obras produzidas por Nhozinho. A exposição é um recorte do acervo permanente da casa de Nhozinho que vai ficar fechada para manutenção durante 90 dias. Por isso, a exposição foi trazida para esta galeria onde os visitantes vão poder apreciar essa história durante esse período. A intenção da exposição Um Maranhão pelas mãos de quem faz é disponibilizar ao grande público artefatos da cultura material maranhense e esses artefatos vão estar relacionados ao cotidiano do povo e a sua relação com a natureza. Então aqui vocês vão poder observar embarcações, armadilhas de pesca, brinquedos populares e também um pouco da arte indígena. A visita à galeria pode ser feita com a orientação de guias que ampliem o olhar sobre cada uma das obras. É bem interessante porque a gente não sabe, até chegar na nossa casa a gente não sabe como é que é feito o processo. Geralmente sempre chama a atenção das crianças, dos adolescentes por conta de ter parênteses nos interiores urbanos e rurais que geralmente os avós ainda fazem muita farinha de mandioca. Por ser essa representação de farinha de mandioca, então acaba que atrai bastante a atenção das crianças. Para a Lorena, que pela primeira vez visitou uma exposição como essa, a experiência foi inesquecível. Ah, é lindo. É tipo como se a gente estivesse vivendo o que aconteceu e relatar uma coisa que os nossos avós com certeza já passaram. E vale a pena conferir. Vai até o dia 20 deste mês. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fica a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Fica a seguir com o SBT Brasil. Fica a seguir com o SBT Brasil.